Então, Vitor, essa curva do rio do Zé, saudade Zé, essa imagem é perfeita para esse conglomerado do antibolsonarismo psicótico. Lula tentando apoio da terceira via no primeiro turno, a terceira via que não sabe para onde vai, que entra com números pífios, já entra praticamente derrotada. Então, essa união dentro do time antibolsonarismo psicótico é uma união de desespero. Mostra-se o desespero dessa gente e esse desespero, Vitor, ele é refletido também nas notícias que nós estamos dando aqui da polícia que agora já concluiu a investigação sobre o caso da morte do petista. Não houve um cunho político, mas a imprensa vai colocar como isso, que nós temos falado, é CPI da Covid, é CPI do MEC, o combustível, a interferência na Polícia Federal, quatro anos ouvindo aí essas ladainhas, coisas que não se concretizam de maneira como eles desejam, a oposição deseja. E agora, Vitor, eu acho que assim, o cúmulo do desespero é você demonizar a nossa bandeira nacional. Eu estava dando uma olhada aqui nas redes sociais e no nosso chat, o chat está assim, irritado com essa juíza, a doutora Ana Luíza Todeskine Martínez, em relação à nossa bandeira. A demonização da nossa bandeira está perturbando bastante as pessoas e com razão, e com razão. É um símbolo aí da nossa soberania nacional e agora esse outro lado, o puxadinho do Lula que tenta apoio da terceira via no primeiro turno, o puxadinho do Lula no braço do judiciário quer demonizar a nossa bandeira, dizer que é símbolo político. Olha, Vitor, uma pequena nota aqui, pessoal. Eu passei muitos anos da minha vida, quase 24 anos, defendendo a nossa bandeira aí nas quadras do mundo, sempre tive um orgulho muito grande da nossa bandeira, e eu tinha assim uma pontinha de inveja como os americanos tratavam a sua bandeira. E hoje eu falo com o maior orgulho do mundo, essa inveja pequenininha, mas que existia, ela não existe mais, porque hoje nós somos tão orgulhosos da nossa bandeira e do nosso hino quanto os americanos. E isso é muito bonito, isso é orgânico, e é isso que está deixando a oposição estarrecida, porque não há marqueteiro, não há dinheiro que compre esse amor absolutamente real, natural, pela nossa bandeira, pelo patriotismo que agora é aflorado no 7 de setembro. Eu arrisco até a dizer, Vitor, que esse 7 de setembro pode até ser maior do que o do ano passado, que foi ignorado também pelo consórcio, pela grande imprensa, pelos partidos de oposição, porque o brasileiro colocou, como diz o presidente Bolsonaro, Brasil acima de tudo, e tem que ser isso. E isso tudo é demonstrado aí no símbolo maior da nossa bandeira. Eu segui a ideia da nossa telespectadora Ângela Linz aqui no chat, e iniciei no Twitter aí uma campanha, bandeira onde eu quiser, sim.